Desde 1991, uma lei garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A chamada Lei de Cotas para PCD determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para o segmento. Desde então, muitas empresas estão descobrindo que a contratação de PCD é positiva e não apenas uma obrigação. Em Santa Catarina, a Federação das Indústrias do Estado criou um portal que conecta as pessoas com deficiência às oportunidades no mercado de trabalho. O Portal da Inclusão da Fiesc é o assunto do programa de hoje, que começa agora. E para falar sobre o Portal da Inclusão, eu converso agora com o Sandro Volpato, que é gerente de responsabilidade social da Fiesc. Bem-vindo, Sandro. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Michela. É um prazer estar aqui com vocês. Sandro, vamos falar sobre esse assunto que acho que merece atenção. Essa Lei de Cotas já tem mais de 30 anos, mas eu acho que ela ainda vale ser pensada com carinho sobre como a gente vê ela na sociedade. Nós temos muitas oportunidades ainda em todo o estado de Santa Catarina, até a nível nacional. Nós vemos um avanço nas contratações, mas ainda a gente tem um caminho a ser seguido. E a sociedade tem que dar essas oportunidades, que temos hoje um mercado bem aquecido, um mercado de trabalho e temos vagas que não estão sendo preenchidas, inclusive. Então, há necessidade de nós abordarmos todo o mercado para poder atender essas demandas que nós temos atualmente de trabalho. Antes de a gente falar, então, sobre o Portal da Fiesc, vamos lembrar aqui, então, que a lei que a gente está comentando aqui é a Lei Federal nº 8.213, de 1991, que determina, então, que pessoas com deficiência ocupem de 2% a 5% do quadro de empresas com 100 colaboradores ou mais. Ainda é uma porcentagem pequena, né? Sim. Ainda temos um longo caminho pela frente ainda, mas a gente vê um avanço, falando um pouco da indústria. Nesse sentido, a indústria vem contratando. A própria Fiesc já adota essa política há um bom tempo, o nosso quadro de colaboradores. Mas, assim, a gente vê uma grande oportunidade de estarmos contratando e abrindo esse mercado para as pessoas. Quem não cumpre a lei é suscetível a ir à multa, mas eu acho que vale a gente lembrar também que não tem que fazer, precisa cumprir a lei, claro, né? Ela é obrigatória, mas vale também fazer isso de coração, né, Sandro? Acho que não é pensar, é preciso contratar alguém com deficiência para a minha empresa porque tem multa, é obrigatório, mas para abrir esse espaço também, né? Sim, é um profissional que está muito bem qualificado no mercado, ou um profissional que está disposto a aprender. Então, é muito importante a gente deixar de lado um pouco isso e entender que são pessoas aí que estão junto conosco no mercado e que nós temos essa oportunidade realmente para que atenda principalmente o mercado hoje. O mercado ainda, ele continua falando de Santa Catarina, do setor da indústria. Nós precisamos de pessoas qualificadas, então falta mão de obra ainda e a gente precisa, então, de fato, contar com todos os profissionais que estão à disposição no mercado de trabalho. Como que foi, então, que vocês lançaram esse portal da inclusão? Bem, esse portal já está no mercado pela Fiesc, né, desde 2017, já vem há um bom tempo trabalhando, né? E a partir desses últimos cinco anos, a gente percebeu algumas melhorias, a própria tecnologia nos obriga a isso, nos permite isso, melhor dizendo, e nós desenvolvemos um novo portal, né? Esse portal foi desenvolvido pela equipe do Senai de Santa Catarina, que fica em Tubarão, pelo Instituto que nós temos lá de desenvolvimento. É um portal novo, ele foi colocado no ar no ano passado, já está em operação, né? Mas nós vamos agora, no primeiro semestre, fazer um lançamento do portal novo para mostrar aí para toda a sociedade. É importante que esse portal, ele tenha indicadores, então, você vai poder acessar, ver que tipo de profissional está sendo contratado mais por região, como está o equilíbrio das cotas também a nível de Estado, por setor econômico, enfim, tem uma série de indicadores que vão favorecer a contratação e também ver esse cenário, como é que está se portando no mercado hoje. Na verdade, então, existem vários profissionais ali trabalhando nesse portal da inclusão para que tudo aconteça, né? Sim, é uma equipe dedicada a isso, para atender essa necessidade que nós temos e, enfim, facilitar para o mercado de trabalho, seja para a pessoa que está buscando a sua colocação de trabalho, a empresa também que está ofertando a sua vaga. E a gente fazer essa conexão, esse match que a gente fala hoje, né, de poder proporcionar aquela pessoa que está buscando uma oportunidade e já conectar diretamente com a empresa que está oferecendo uma vaga. E como que essa pessoa faz o cadastro? Ela precisa ir até a federação? Faz tudo já de modo virtual? É totalmente de modo virtual, é uma solução totalmente gratuita, seja para empresas, seja para as pessoas, né? Então, é um espaço livre, aberto, voluntário, que as pessoas podem acessar, seja pessoa física para cadastrar o seu currículo, como também as empresas colocarem essas oportunidades de trabalho. No portal, nós temos também a legislação, porque as pessoas pesquisem informação específica sobre o assunto, tem um espaço ali para isso. Tem um espaço também que a gente está direcionando para os profissionais que têm um produto ou um serviço que querem disponibilizar para a sociedade, então é uma forma de nós também incentivarmos o empreendedorismo, né? E assim a gente vai melhorando a plataforma no sentido de cada vez mais ter uma plataforma que ofereça uma solução completa aí para toda a sociedade. Então, o cadastro, tanto para a pessoa com deficiência que está procurando uma vaga de emprego, quanto para o empresário, né? O empreendedor, é tudo feito de forma online. Tudo feito de forma online, gratuita e tem um tira dúvidas ali também, é extremamente fácil, simples, bem tranquilo. Quantos currículos estão cadastrados hoje? Olha, no ano passado nós tivemos mais de 2.500 currículos cadastrados. Esse número com certeza a gente vai ampliar bastante desse ano em função das novas funcionalidades que a gente vai estar fazendo e também da própria sociedade, né? Que já nos procura também através de outras ferramentas que tem para que a gente possa estar divulgando as suas vagas e as pessoas que estão buscando uma oportunidade também incluindo o seu currículo. Essas vagas foram preenchidas? Esses 2.500 currículos, eles tiveram acesso a uma entrevista, pelo menos teve essa conexão com as empresas? Teve um match, né? A gente que a gente chama, né? Então, de um primeiro contato, das entrevistas, né? Agora, a contratação se foi efetivada, daí a gente depende da empresa colocar na plataforma, isso nem sempre aconteceu no modelo antigo. É uma conexão, vocês estão aí fazendo uma rede mesmo, né? Isso, é uma conexão. Totalmente livre, né? Então, não depende nada de nós para fazer o seu cadastro, então, é bem fácil o acesso. E o portal, como você falou, atende todo o estado de Santa Catarina? Sim, a nível nacional, né? Nacional? Nacional. Essa foi uma ideia feita aqui em Santa Catarina? Sim, partiu aqui de Santa Catarina, né? E nós hoje temos a oportunidade de estar disponibilizando aí para toda a sociedade. Referência, pioneiros e referência. Isso. Que bacana. E outra coisa que eu ia perguntar para você, Sandro, é a questão mesmo dos recrutadores. Claro que isso agora não tem nada a ver com a Fiesc, a Fiesc faz só essa conexão, como você colocou para a gente. Mas será que o mercado está preparado para fazer o recrutamento dessas pessoas, receber eles ali, ver neles o potencial que eles têm mesmo com as dificuldades? Michel, eu entendo que sim. A própria sociedade hoje nos cobra isso no todo, né? Nós mesmos, como cada empreendedor, pessoa que está contratando, vê essa necessidade. Eu acho que a gente vem evoluindo bastante nos últimos anos, né? É claro que nós sempre temos oportunidades de melhorias de estar melhorando. Mas eu vejo um avanço aqui a nível de Santa Catarina da preocupação das empresas de estarem dando essas oportunidades. Que ótimo, né? Isso é tão necessário. Até pesquisando sobre esse assunto, eu li algumas coisas que comentavam, né? Quando a lei surgiu lá atrás, que os empreendedores ficavam meio, Ah, e vou fazer por obrigação, né? E hoje não. Hoje eles têm exemplos para compartilhar, né? Histórias muito positivas sobre essas contratações, né? É, proativamente estão buscando isso, né? Então a gente entende que está tendo uma mudança na sociedade nesse sentido. E no portal também é possível ver outros tipos de serviços, cursos? É, nós disponibilizamos também os cursos, né? Então você pode também colocar o seu curso lá à disposição. Disponíveis para pessoas com deficiência, os cursos. Com deficiência, então, por exemplo, todos os cursos do SESI e do SENAI que nós ofertamos, nós podemos atender a esse público. Eles estão lá à disposição também, para as pessoas conhecerem os cursos que nós temos lá. Nossa, que ótimo, né? Inclusive, inclusão é uma palavra que está sempre participando aí, né? Sim, com certeza. Nós temos, o nosso presidente tem algumas frentes de trabalho, a inclusão é um desses pilares que está dentro aí da agenda. Da Fiesc. Agora, para esse primeiro semestre, então, você comentou que vai ser feito essas novidades, elas já estão acontecendo lá no portal, mas oficialmente vai ter uma data de lançamento. Vocês devem visitar o estado, como foi da outra vez, alguns outros setores para estar falando e explicando mais sobre o portal da inclusão? A ideia é justamente essa, que a gente vai em cada região no estado, né? Então, a Fiesc está dividida em 16 regiões, 16 vice-presidências. Nessas regiões, a gente já tem uma interação bastante forte, né? Mas a ideia é ir até lá para mostrar o novo portal, estar divulgando e, assim, fazer com que as pessoas, as empresas utilizem. Nessas reunões se faz também muita conexão, né? Porque acaba levando o projeto para apresentar e ali já se conhecem empreendedores, já traz um exemplo de fora. Perfeito. As boas práticas que tem, né? Também trazendo pessoas que são da área para falar do tema hoje, como está o mercado de trabalho, falar sobre a legislação, sobre tendências. Então, a gente sempre está em busca, junto com a plataforma, conectar com alguém para estar falando sobre o assunto. Vocês têm muitas histórias para contar já desses anos do projeto, assim, desde quando surgiu, de histórias tanto de empreendedores que contrataram, vocês já tiveram um retorno, assim, das empresas ou mesmo da pessoa com deficiência? Sim, nós temos, né? E no portal a gente vai colocar alguns vídeos com esses relatos. Nossa, vai ser ótimo! Inclusive, para motivar, né? Tanto aquela pessoa que, para ela acreditar, né? Que ela pode, ela pode acreditar no seu sonho, buscar, a gente tem vários relatos de pessoas que começaram, né? E através da educação, com o apoio das empresas mesmo, depois foram buscar o seu próprio negócio. Depoimentos que vão reforçar a importância tanto da lei como dessa corrente do bem, então, né? Com certeza. A própria Fiesc, né? Nós temos uma série de colaboradores que hoje estão atuando lá, né? São, estão sendo reconhecidos e que hoje a gente vê o quanto isso faz bem para todos nós, né? A gente não está beneficiando uma pessoa, a gente está beneficiando toda a sociedade. E somos todos iguais. Com certeza. Sandro, é gratuito toda essa participação no portal? Sim, totalmente gratuito. Não há cobrança de nada. A pessoa cadastra o seu currículo, ela faz as alterações, altera, deixa em stand-by por um tempo, se quiser, ou se não, vai lá e altera, as empresas também colocam suas oportunidades de trabalho e assim a gente vai fazendo, realizando as conexões. Precisa inserir ali foto, algum documento, é mais mesmo o texto? Não, são mais informações mesmo que são digitadas ali, cadastradas no próprio portal. Bem facinho, acessível a todos. Depois, é claro que a própria empresa, vendo a conexão, daí tem o processo seletivo de cada empresa. Sandra, eu gostaria então que você convidasse as pessoas a entrarem no site de vocês, entrar no portal da inclusão e participar de alguma forma. Se não foi para participar, buscando a vaga ou oferecendo, que possa ajudar de alguma forma também a divulgar o portal. Eu acho que todos nós devemos estar envolvidos nisso um pouquinho junto com a Fiesc. Eu entendo que nós devemos cada vez mais estar trabalhando em rede, isso veio para ficar, então é necessário esse trabalho em rede. E a inclusão, ela hoje está presente no mercado, tanto no mercado, nas instituições, na própria família e no todo. Então é necessário a gente estarmos interagindo juntos e a partir daí a gente realmente estar dando a oportunidade para as pessoas. A plataforma é bem simples de acessar e a pessoa que quiser cadastrar o seu currículo é gratuita, as empresas também podem cadastrar as suas vagas, conforme nós falamos anteriormente. O importante também é dizer que a gente está aberto também a sugestões para sempre estar buscando melhorar cada vez mais essa plataforma e deixar ela mais acessível possível. Agora, o que você falou me chamou a atenção. Famílias, né? Às vezes, a tecnologia hoje está aí para crianças, adolescentes, idosos, mas até o momento de sentar junto com a família, às vezes essa pessoa com deficiência não tem muito conhecimento da internet, alguém que está próximo a ajudar a fazer esse cadastro, acho que isso vale também esse convite, né? Com certeza, porque todo mundo pode ensinar algo que sabe fazer bem e que goste, né? Então a gente entende que a gente consegue aí fazer essa interação. Todos numa corrente, então. Todos numa corrente, tudo bem aí. Obrigada, Sandro, pela participação. Sucesso para vocês. Obrigado. Contem com a gente também nessa jornada e que logo você possa voltar, que a gente quer mostrar essas histórias e esses depoimentos que você falou. Será muito bom. Excelente. Obrigada. Obrigado a vocês. Vamos só lembrar, então, que todas as informações, o portal, o acesso ao portal, ele é gratuito e pode ser acessado nesse site que está aparecendo aqui na tela. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.